A verdade precisa ensinar as regras para os meninos. O treinador precisa ensinar as regras. Vamos lá, tendo um craque raiz aí. Diga-se de passagem. Aí você vê que o calção não é igual, né? Só a camisa, né? Número 15 com estilo. Caraca, que golaço, velho. O que é golaço? Primeiro porque você tem a dificuldade da terra, né? Molhado. Olha a curva que a bola faz, ó. Parece o Matheus Vital batendo o pênalti. E você vê que a bola bate na trave e entra. Golaço, gol lindo. Aí a molecada, ele foi de sal. O cara chutou a bola, quebrou a p*** do Alúcio. Foda-se que pariu. F*** com a escola, velho. F*** com a escola. Ah, explodiu porque deu mau contato. É, lá. A hora que ele chuta, olha lá. O nome do cara chutou a bola. Não, pegou lá em cima na luz. Na luz foi, pegou mau contato na eletricidade. Aí, ó. Outra falta. Muito bem cobrada, olha. Com a perna esquerda. Essa é a lá. Essa não tem jeito, cara. Essa é a falta que é o Tolira. Eu, o Éder. E olha a mata, olha. Olha que bonito, cara. Lá atrás. Deve ter leopardo, leão. Aí tá o menino correndo. Ah, por causa do cachorro, acho. Certeza que tem cachorro. Não falei? Falei? Olha lá, ele é que nem eu quando era moleque. Ele vai, corre e já pula lá. Nossa, ele deu o pinote. É, mas deu o pinote, olha lá. Tá vendo? Olha lá. Olha, ele deu a cambalhota. Aquela ali, legal. Aí, ó. Meteu com a perna esquerda. Veio, camisa 10, bateu. Boa, cara. Real Favela Futebol Clube. Aí, Real Favela. Manda pra nós aí a camisa de vocês pra gente mostrar, ó. Bateu certinho. Quantos gols a gente não vê, assim, no profissional, né? Ó, veio pra dentro, meteu, diagonal, virou. O centroavante pede na frente, bate. Real Favela. Aí vai, campo ruim. Ai, caraca. Foi gol? Peraí, deixa eu ver se foi gol. Bateu na trave. Bateu na trave. É. Bateu bem pra caramba. Pô, difícil bater uma bola dessa. Uma bola ruim, né? Vamos dar uma bola da Eurus pros caras, Cascão. O cara mandou as bolas pra mim lá, pra eu dar as bolas lá. O cara mandou. Aí, ó. Puta, que habilidade. Que isso? Como é que chuta o cara desse jeito, cara? Por que fazer isso, rapaz? Vai dar uma caneta. Mas é muito folgado. Olha lá, olha lá. Você viu que ele tomou uma porrada na hora? Ele deixa pra dar a caneta, ó. Ah, isso é demais. Que caneta linda, velho. A Bic tinha que patrocinar o Bruno. Ela vai, correr. Não, isso é armado. Não, isso é armado. Não, isso é armado. Não, para, para, para. Isso é armado. Será que não? Não. Não é possível que o cara... O cara tá olhando só, marcando, olhando pro cara. Não, não é armado, não. Porque o goleirão vai estar lá no fundo e ele volta pra dentro, cara. Ah, isso aí todo mundo me mandou. O Carbone me mandou. Um monte de gente quer o goleiro, quer o menininho, né? Vamos lá, solta. Eu sou f***, c******. Aí foi gol, né? Aí, coitadinho, cara. Ó, fica com a gente. Pô, manda também outras coisas. Manda dentro do vestiário. Muito legal. Parabéns aí pra todo mundo e pro menino que pulou do cachorro aí. Vamos dar uma bola pro moleque. Ó, você aí que perdeu a bola aí, manda seu endereço que eu vou mandar duas bolas pra vocês aí da Euro aí.